A Conseguro foi feita para todos. Pela primeira vez online, gratuita e inclusiva, a conferência vai contar com o intérprete de Libras em todas as palestras. A diversidade e inclusão são pautas importantes para o mercado segurador e na Conseguro não poderia ser diferente. Está esperando o que para se inscrever? Conseguro 2021, inovando com o mercado e com você!